E como eu já disse, depois de amanhã, domingo, é dia dos pais. Cada pessoa tem a sua história, né? Que é única e especial com o seu pai. Mas o Alex, o repórter Alex Atanasio, fez uma reportagem que a gente vai ver agora que traz muita luta, amor e superação de um super pai que vive aqui em Goiânia. As imagens dizem tudo. É muito amor envolvido entre o Aurélio e a Manuela, de três anos, que encanta todo mundo com seus caixinhos dourados. Este amor só aumentou quando, aos dois meses, ela foi diagnosticada com uma doença rara conhecida como palisterquilha, que compromete a saúde psicomotora da criança. Quando a gente sabe que a esposa está grávida, né? Todo mundo pergunta, quer menino, quer menino. A gente quer que nasça com saúde. A gente nunca pede isso, que uma criança venha com especial, com algum problema, com alguma coisa. Mas, quando a gente descobriu, a primeira coisa, eu ia ali no chão, rezar, orar, e Deus deu sabedoria. A vida seguiu e o coração de pai bateu mais forte. E com a ajuda da esposa, a Michele, os dois partiram para o tratamento. A Manuela faz várias terapias, mas é com os cavalos que ela se diverte mais. A Manuela começou a fazer a ecoterapia há pelo menos um ano e meio. São duas vezes por semana, às quintas e também aos sábados. Ela precisa de pelo menos meia hora a cada terapia com esta equipe aqui, toda semana. O Aurélio faz questão de acompanhar toda a evolução da filha. Afinal, a presença dos pais é fundamental neste tipo de tratamento. A interação da familiar é muito importante, porque as crianças têm essa ligação, tanto com o pai como com a mãe. Então, na parte cognitiva, na parte emocional, na parte da força, do fortalecimento interior da criança, é importante. Além das terapias, este carinho e atenção se estendem às viagens e ao aconchego de casa. A Michele, claro, torce por esta história de amor. Eu falo que é minha grande paixão quando eu vejo os dois deitados na cama, eles assistem televisão juntos, brincam juntos, dormem juntos. Então, realmente, essa afinidade da minha filha com o amor de pai dele, então, para mim, não tem nada mais precioso. Eu falo que, realmente, é o melhor de Deus na minha vida. E todo dia dos pais, o Aurélio já tem o maior presente, que vem embrulhado em forma de amor. A gente que tem filho especial, cada dia é um dia de alegria, porque cada dia a criança acontece algo. Ah, hoje ela fez isso, hoje ela fez aquilo. Para uma criança normal, isso aí é um dia após o outro. E para nós, não. Todo dia é um dia de felicidade. Então, todo dia a gente agradece a Deus, porque cada dia ela está desenvolvendo, está fazendo uma coisinha diferente. Então, todo dia a gente comemora.